Olá, pessoal! Aqui quem fala é Michele Camargo e vamos dar início à aula Associação de Paredes Planas em Paralelo. Considerando o sistema de paredes planas em paralelo, submetida a uma fonte de calor de um lado, a um sorvedor de calor do outro lado, mesmo Δt, ou seja, eu tenho que ter as mesmas temperaturas internas e internamente, isso aqui é importante, e aqui seria a representação. Então, seria, por exemplo, uma parede com janela, então, onde o material 1, por exemplo, é o tijolo, e o material A2 seria o material da janela, pode ser de madeira, por exemplo, seria um tipo de associação em paralelo. Foi comentado o mesmo Δt, porque em função da resistência que eu tenho nesse material, eu posso ter diferenças de temperatura. Então, pode acontecer de se medir a temperatura, por exemplo, aqui na parede, onde tem o tijolo, está, por exemplo, 20 graus, enquanto que na janela, por exemplo, está 15, por exemplo. Pode haver essa diferença. Então, estar o mesmo Δt tem que fazer parte das hipóteses que a gente vai utilizar para resolver os problemas. Se eu não considero isso como hipótese, eu posso considerar, a minha resolução vai estar errada, porque não necessariamente eu vou ter essa mesma temperatura. Então, por isso que eu tenho que considerar como hipótese. E essa hipótese que a gente vai considerar, seja ela qual for, em qualquer problema que for, ela tem que ser razoável. Não adianta eu considerar, digamos que aqui seja, nesse exemplo que eu dei, 50 graus em um material e no outro seja 5. e eu falo que é mesmo Δt, eu vou estar errando, eu sei que eu estou errando. Não vai estar representando o meu problema. É isso que eu quero dizer. Bom, feito essas ressalvas, o que nós temos? Que o Q₁ ponto é K₁ vezes área 1 dividido por L₁, que multiplica T₁ menos T₂. O Q₂ é igual a K₂, área 2, dividido por L₂ vezes T₁ menos T₂. O que nós temos? O Q₁ ponto é Q₁ mais Q₂, Q₁ mais Q₂, que vai ser igual a K₁, área 1, dividido por L₁, vezes T₁ menos T₂, mais K₂ vezes área 2, dividido por L₂, que dá T₂ vezes T₁ menos T₂. Colocando evidência, eu fico Q₂ igual a K₁ vezes área 1, dividido por L₁, mais K₂ vezes área 2, dividido por L₂, que multiplica T₁ menos T₂. Ou posso escrever 1 dividido por Q ponto igual a 1, dividido por R₁ mais 1, dividido por R₂, que multiplica T₁ menos T₂. Ou T₁ menos T₂ dividido por um R total. ou genericamente, Q ponto igual a ΔT total dividido por R₁, que é o R total, onde até aqui não mudou nada, essa expressão aqui não tem nada de diferente para insere, exceto pela forma como eu calculo a resistência. Então, 1 sobre a resistência total vai ser igual ao somatório de I igual a 1 até N de 1 dividido por Ri. Então, se eu tiver 10 resistências, eu teria 10 frações aqui, aí eu teria que fazer a conta de cada uma, inverter e achar os valores correspondentes. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima!